Vamos falar de lei, né? Regulamentação. A gente falou do vídeo lá do STF, de julgamento, regulamentação e lei, e o Estado tem que me dizer o que eu tenho que fazer em casa e não tem. Eu vou falar, eu vou deixar gravado aqui isso no canal do Educalar, porque eu vou dizer pra você, eu não concordo com regulamentação. Eu já falei, quem tá nos grupos de WhatsApp sabe disso. Pra mim o Estado não tem que me dizer o que eu tenho que fazer em casa. Pra mim o Estado não tem que falar, Ah, tem que educar o seu filho, fazer uma avaliação uma vez por semana e me mandar uma prova por escrito aqui pra dizer se tá bom ou não. Não tem, não tem. Se eu como pai não tenho condições de educar meu filho, quem é que tem no Estado? Não tem. A gente tá vendo a lástima que tá essa educação nesse país. Eu luto pela família, pelo direito da família poder educar em casa. Família, tem que educar em casa e tem que registrar. Se você for questionado, você tem que apresentar as evidências que tá fazendo a educação domiciliar. Acabou. Mais nada. Não quero que o Estado me diga em quanto tempo eu tenho que avaliar. Eu não quero que o Estado me diga que eu tenho que levar meu filho pra fazer tal coisa. A família precisa saber disso. Eu não tô dizendo que a família tem que ser negligente, tirar o filho da escola, ou nem mandar pra escola e pegar e falar assim, ah, vou deixar em casa. Eu tô falando de famílias sérias que definem um método de trabalho e falam, eu vou educar em casa. Se elas forem questionadas, elas têm base pra isso. É esse o ponto. Esse é o ponto. Eu vi os ministros no julgamento levantarem um monte de coisa. Abuso sexual, trabalho escravo. Não. Então, nenhuma família educadora que eu conheço, que eu tenho contato, são centenas, pega e fala, ah, vou tirar meu filho da escola pra fazer ele trabalhar pra mim. Entende? Não existe isso. Eu tive a oportunidade de visitar uma fábrica na Alemanha, onde tinham crianças de 12 anos, 12 anos, fazendo pequenos estágios na empresa, pra ver se aquilo era uma área que ela gostaria de seguir. 12 anos. Se isso acontecesse no Brasil, a gente fala, é trabalho escravo. Ah, não. A criança não pode estar aqui. Pra você que não sabe, trabalho, estágio, uma criança pra fazer, por exemplo, aquele menor aprendiz, dentro de uma indústria, ela tem que ter mais de 18 anos. Não pode ter menos. Ah, mas com 16. Pode no escritório, dentro da fábrica, só com mais de 18 anos. Aí eu vi várias vezes os ministros citando lá no STF, e isso eu vi com meus olhos. Eu estava na Alemanha, eu estava na empresa, eu vi as crianças, né? A gente teve a oportunidade de conhecer a fábrica, uma fábrica inclusive muito bonita. Mas daí eu vi ali no STF, várias vezes as pessoas citando, por exemplo, a Alemanha. Ah, porque a Alemanha, a educação domiciliar é proibida. Ah, é proibida a educação domiciliar. Mas a gente tem várias coisas lá que funcionam muito bem, que o Brasil não fala assim, ah, vamos fazer igual. A gente não... Eles simplesmente pegaram um detalhe, e eu vou me aprofundar nesse assunto, vocês vão perceber nisso. Simplesmente pegaram e falaram, ah, lá é proibido, não pode nada, e acabou. O nosso modelo não se assemelha a nada ao modelo alemão. A nada, pra eles poderem citar aquilo. Mas isso eu vou deixar pra um outro vídeo, porque hoje eu quero falar sobre regulamentação. Regulamentação, pra mim, ela não deveria existir. Eu tenho falado isso há muito tempo. Ah, Emerson, mas tem que ter, porque o Estado gostaria de ter. Isso é um problema do Estado. Eu, Emerson, não sou a favor. Não sou a favor. Da família chegar pra mim e falar assim, ah, tu tem que fazer isso. Família, desculpa, o Estado. O Estado não tem que me dizer se eu tenho que avaliar meu filho uma vez por mês, uma vez a cada semestre. A família tem que ter responsabilidade pra isso. Ela tem que ter independência pra poder. Até porque, pense o seguinte, se eu tenho um filho com uma dificuldade de aprendizado, essa é uma das maravilhasas da educação domiciliar, essa é uma das coisas maravilhosas, uma dificuldade de aprendizado. Às vezes eu vou demorar um ano pra desenvolver ele bem em leitura, em interpretação de texto. E aí eu gostaria de lembrar aos ministros do STF que o Brasil tem uma estatística horrível de analfabetismo funcional. Eu vi aí certa vez que é considerado 92% da população brasileira em idade de trabalho é considerada analfabeto funcional. Pega um texto e não consegue entender. 92%, onde tá a escola aqui? Aí eles estão julgando se a família deve ou não fazer educação domiciliar quando nós temos mais de 2 milhões de crianças, ou aproximadamente, teve uma notícia no G1 em um tempo atrás, 2 milhões de crianças no Brasil fora da escola. Onde tá o Ministério Público? Onde tá os procuradores pra pegar e fazer essas famílias colocarem essas crianças na escola? Porque eu gostaria de lembrar que quem educa em casa não tá abandonando a criança, tá fazendo a educação domiciliar, não tá usando a criança como escravo, tá fazendo a educação domiciliar. Essa é uma questão muito importante. A gente tem que entender isso e avaliar os fatos como eles são. Então, assim, a família que entende que tem o seu papel pra educar seu filho em casa, porque eu entendo que tem famílias que não tem essa condição, não tem, às vezes, nem a vontade de fazer, mas tem quem tenha, ela entende o papel dela. Ela não precisa ouvir do estado que ela precisa fazer. Eu volto àquela criança. Se nós temos uma criança com dificuldade, eu não consigo, por exemplo, aplicar uma avaliação bimestral nela. Não vai funcionar, deve falar assim, ah, a criança não tá se desenvolvendo. Aí eu quero dar um exemplo pra vocês. Eu fiz trabalho voluntário em escola há muito tempo. Na época da faculdade, eu fiz pra pagar a faculdade durante muitos semestres, muitos semestres. E depois eu gostei disso, acho legal trabalhar com criança. E aí, alguns anos atrás, eu comecei a dar aula como voluntário em uma escola de empreendedorismo e sobre finanças. Eu fiz isso também várias vezes, várias vezes. Aí um dia a diretora chegou pra mim e eu dava aula como voluntário, em um horário oposto pras crianças, pra aquelas crianças ditas com problemas. E foi uma experiência magnífica. Tanto é que eu sinto bastante falta desses momentos. É muito legal mesmo em saber que muitas vezes aquelas crianças, o que elas têm é problema dentro de casa. Dentro de casa, família sem estrutura. E eu realmente acredito que entre tirar uma criança da escola e deixar uma família desestruturada, muitas vezes é melhor deixar na escola, porque existem muitas escolas com uma estrutura muito boa. E eu não nego isso. Eu não sou contra a escola. Mas a questão que a diretora chegou pra mim um dia e falou o seguinte, Emerson, nós não podemos reprovar o aluno. Eu estou falando que eu estou em Joinville, Santa Catarina, e eu ouvi isso. Nós temos, entre aspas, um dos melhores sistemas de ensino do país, pelo menos é o que dizem. E eu ouvi, a gente não pode reprovar. Nós temos que criar trabalhinhos, a gente tem que criar maneiras pra que o aluno se desenvolva e a gente passe ele. Aí, o sistema vai me dizer o seguinte, ah, seu filho está em casa e ele não fez a prova bimestral e ele não está indo bem, volta pra escola. Aí ele vai pra escola, e eu estou dizendo esse caso, que eu vivi, eu vivi, eu ouvi, né, com essa orelha que não é pequena, eu ouvi da diretora isso. Isso em Joinville, eu imagino que se você é professor, ou se você tem algum tipo de convívio com escola, que isso não seja um caso à parte, deve ser algo padrão. Deve existir alguma regra lá da Secretaria de Educação das Cidades, que, vou falar assim, ó, pra gente manter um bom índice, a gente tem que dar um jeito de passar a criança. Mas daí, lá nas estatísticas, vai dizer assim, ó, todo mundo passou, todo mundo passou. Em casa não tem isso. Em casa, o pai e a mãe, eles vão entender as dificuldades dos filhos e vão ensinar o filho até ele aprender. Isso pode demorar dois anos, mas dois anos depois ele entende, ele sabe. E depois desses dois anos, esse desenvolvimento da criança é absurdo. Ela se desenvolve muito rápido, muito rápido. Então, é algo que nós precisamos entender. Eu preciso de lei? Eu não preciso. Eu preciso de regulamentação? Eu não preciso. Ninguém melhor do que a família pra saber se a criança está sendo desenvolvida ou não. Eu defendo, sim, que nós venhamos registrar isso para mostrar numa eventualidade. Mas não que o Estado me diga o que eu preciso fazer. Então, eu quero ver se a gente consegue desenvolver um modelo com nossos membros, com o pessoal que segue a Educular, pra facilitar a vida de todo mundo. Mas a minha luta é que nós tenhamos a liberdade de poder educar nossos filhos em casa. Ah, Emerson, mas vai ter que ter lei, tá? A gente vai entrar numa briga aí e vamos tentar chegar num consenso em algum momento. Mas com o mínimo de intervenção estatal possível. Pelo menos é o que eu defendo. E eu estou disposto realmente a lutar por isso. Você já deve ter visto no nosso vídeo anterior. Você está disposto a isso? A sua família está disposta a entrar nessa luta? A lutar pelo aquilo que a gente acredita? Porque imagine se acontece no Brasil o que acontece em Portugal. Ah, a educação domiciliar é permitida. Mas é tanta regulamentação, tanta, que é impossível de fazer. Não adianta nada. Pensem nisso. A educação domiciliar é permitida.